Previdência complementar pode exigir idade mínima ou aplicar redutor à aposentadoria, a decisão do Superior Tribunal de Justiça. O beneficiário de um plano de previdência recorreu ao STJ contra a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo. Ele pedia que a aposentadoria dele fosse recalculada com o recebimento de diferenças devidas. Alegou que a exigência de idade mínima para que os associados tenham direito ao benefício integral gera tratamento desigual. Mas a quarta turma do Superior Tribunal de Justiça discordou do aposentado, com o entendimento de que a aposentadoria nessas condições resulta em regra, em maior período de recebimento do benefício se comparada à situação dos participantes que se aposentam com maior idade. E por isso, o relator do caso, o ministro Luiz Felipe Salomão, considerou que a empresa de previdência pode exigir a idade mínima e o recurso do aposentado foi negado.